Mas o seu apoio, mãe, é que fará toda a diferença na vida do seu filho. Teoricamente, a gente pensa assim, ah, tem dislexia, é dificuldade em ler e escrever, ponto. Então vamos focar em ler e escrever. Não, abrange várias outras áreas da vida da criança. Então assim, se não fosse o curso, eu não saberia disso. Porque por um profissional que você talvez passe meia hora dentro de um consultório, ele não vai lhe passar tantos detalhes assim. Não vai. Então assim, entender a necessidade familiar da presença da família, eu digo, mas em especial da mãe, do contato com essa criança, do apoio que essa criança precisa emocional. Assim, que eu já sabia, eu já tinha lido algum livro, mas assim, ver, tipo assim, comprovadamente no seu dia a dia, você passa a experiência da diferença de quando, tipo assim, ela estava aprendendo, tipo na banca, que não surtiu efeito nenhum. E a partir do momento que ela teve intervenção em casa, começou a ter, que ela passou a ter resultados, foi muito bom. Assim, realmente, só agradecer a Deus que colocou você na minha vida, porque realmente não tem, não tem como, é impagável. Foi como eu disse, é impagável, só gratidão mesmo.